Música Eu sou Rosane Silbene, nasci em Poconé, Cidade Rosa, sou professora. Meus pais moraram e viveram a vida toda no município de Poconé. Todos os meus irmãos, sou uma família de nove irmãos, então nós somos poconianos de chapa e cruz, como diz. Viver em Poconé é uma beleza. A minha infância foi muito tranquila, muito feliz. Tinha uma vizinha, a tia Fifi, ela era cega e ela dizia que era só um guri que podia subir no Império Caju. E eu era uma menina muito levada. Eu chegava na casa dela e engrossava a voz, para falar como se fosse um guri. E ela, lógico, ela era cega, mas não era burra. Então ela detectava, Rosane vai ajudar sua mãe a lavar vasilha, Rosane. Você está pensando que se você me engana. Muito bom, muito tempo que dá saudade para a gente. Meu pai, um carpinteiro, de mão cheia, diga-se de passagem. Minha mãe, uma costureira exemplar. E tinha amor de sobra na nossa casa, na nossa infância. Meu pai trabalhava para as fazendas, fazia carro de boi, curral. Quando ele retornava, os filhos todos sentavam ao seu redor para ouvir as histórias. E ele era muito engraçado. E era à noite, ele tinha que falar, não, vamos dormir porque já chega. O que eu aprendi com meu pai, não tem universidade que dá. Ser verdadeiro, nas suas palavras, não prometer, porque ele dizia, filha, prometer e não cumprir é pior do que mentir. Era um homem íntegro, que nos ensinou a ser honesto, a ter ética, porque a vida é uma roda gigante. Família, para mim, é o centro de tudo. É através da família que você constrói tudo ao seu redor. Quem não tem uma família estabilizada, não tem como ter ajuste em outras partes da sua vida. O meu esposo, José Gonçalo Gaíva, que é carinhosamente conhecido por toda a população de Poconé como amorzinho. E nós temos uma família, uma grande família, seis filhos, sete netos, chegando à oitava neta. E a gente sente muito felizes. Quando a vida da gente nos traz dificuldades, é porque a gente precisa passar por tudo isso. Meus filhos, às vezes, teve que tomar leite de manhã e não ter outra coisa. Eu sei o que é isso. É por isso que eu trabalho para o social. Quando eu vejo alguém em dificuldade, a primeira coisa que eu quero é afagar, é ajudar. Me emociono muito. E, às vezes, eu não posso nem falar que já vem a emoção. E é constante. Nessas saídas sociais, que a gente faz as ações sociais, mas eu choro também de felicidade. Essa emoção é de felicidade. De poder estar ali ajudando essas pessoas. Isso me fortalece cada vez mais. É por isso que eu decidi ir para a política, para fazer a diferença. Ser professora, para mim, é ganhar pouco e se realizar com a profissão. É ver, é satisfazer com aquele sorriso desde a criancinha, de quatro aninhos. Eu posso falar, porque eu tenho experiência desde os quatro aninhos até o terceiro ano do ensino médio. E voltar para casa realizada, mesmo que seja com um monte de matérias, de trabalhos para fazer, para corrigir. O professor é a profissão que todas as profissões passam por ela. Eu tenho hoje alunos que são advogados, que são psicólogos, que são médicos. Entrei na política agora e vou poder continuar a ajudar essa mesma turma para termos uma cidade melhor para se viver. Para defender as pessoas que precisam da minha ajuda, da minha defesa, eu movo céus e pernas. Me candidatei na eleição passada para ser vereadora. Fui uma vereadora bem votada, fiquei primeira suplente. Um bom político, para mim, tem que ter ética, ser humano e ser capaz de se doar, mostrar o seu trabalho para o bem comum. Eu tive a oportunidade de estar na Câmara de Vereadores por quatro meses. E tem muito o que fazer, tem muito o que trabalhar. Mas tem que ter muita vontade política também. É você fazer com que as coisas boas da política aflorem. Em quatro anos dá para fazer muita coisa, se o vereador quiser. Essa história de mulher ter que ficar em casa, lavando e pilotando fogão, isso já foi, já é lá da Idade das Pedras. Eu penso que a mulher tem que ficar na rua, a mulher tem que ir em loco, saber onde é que está o clamor da população. Eu espero do futuro dias melhores, pessoas melhores, políticas melhores e que ninguém sofra mais por conta da corrupção. E eu tenho convicção, quem me conhece sabe dessa certeza, que eu posso e vou fazer e poderei fazer algo em prol da minha cidade. O recado que eu dou aos meus ex-alunos é que sigam o caminho de vocês, no caminho do bem, da ética, do respeito, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu torço muito para que cada um de vocês escolha o melhor caminho a seguir, o melhor da vida de vocês, para a família de vocês, para os filhos de vocês. Então, sejam felizes. Esse é o meu desejo. Isso é o troféu que a gente recebe.